Tanto é que o Tribunal da 4ª Região praticamente não modifica as sentenças. Eu estou trazendo fatos para os jurados. O jurado tem que analisar os fatos. O Supremo Tribunal Federal, até então, não praticamente não enfrentava sequer o excesso das prisões preventivas. Eu, antes de assumir essa causa, de realmente me converter a necessidade, que é a questão da delação que eu propus aqui, é impressionante. Eu nunca tinha feito. Só que eu propôs, já estou meio virado lá. Já estou pensando em como fazer a delação. Inclusive para chamar alguns amigos, porque eu não sei se é advogado para fazer a delação. Alguém tem que parar de exigir que seja advogado para fazer a delação. Nós podemos ampliar, mas por momento difícil de desemprego. Porque você pega bem. Uma operação como essa, se você fizer uma delação, você vai dar emprego para pessoas absolutamente aqui que estão sem tempo de fazer nesse desemprego específico quando as empresas fecharem. E é muito interessante ver que existem críticas que, como a devida venha, doutor Gênero, muito só fala da necessidade da cooperação internacional, da questão da custódia da prova. Nós estamos num outro mundo. Nós estamos num mundo onde hoje o procurador liga para o telefone e resolvem o que ele quer resolver e já vem alguém trazendo na mala. Então não tem porquê nós nos apegarmos a esses procedimentos que vão mudar. É tudo muito ágil hoje. Claro, a gente compreende como advogado que nem todo procedimento que a minha cliente toma contra um, ela toma contra alguns outros. Mas isso tudo é um processo de amadurecimento. Eu, antes de me converter e assumir a necessidade da delação e assumir essa quente, eu fazia outras críticas que agora eu já vejo que é necessário fazer uma reflexão para preservar a unidade desta grande operação. Que quer queira, quer não queira, está mudando o país. Você acorda de manhã e não recebe às seis horas da manhã um chamado de um jornalista para dizer que tem operação, você fica frustrado. Você pensa no escritório e não está bem. Eu acho que é bastante interessante. Dentro dessa questão específica que nós estamos tratando das empresas que estão realmente sendo atingidas fortemente pela crise, eu acho que a minha cliente não tem responsabilidade. Quer dizer, não é porque prenderam todos os direitores, não é porque as prisões passaram a ser prisões de oito meses, dez meses, que se pode reclamar da minha cliente. A empresa tem que ser organizada para ter outras pessoas para tocar, enquanto os diretores estavam todos presos. a cliente tem que fazer o que? O cumprimento rígido da lei. O excelente presidente do júri sabe disso. E nós temos uma forma de tratativa, eu digo nós, falando em nome da cliente, que é evidentemente paulatina. Eu me lembro que antes de pegar esse caso, eu de forma quase irresponsável, senhor jurado, eu saí pelo Brasil fazendo críticas à... Eu fiz isso logo no começo da operação, no Brasil inteiro, e sempre, ou quase sempre, muito sozinho, poucos advogados, os valorosos, estavam andando por aí falando, mas sem ter voz, sem ter vez. De repente, a operação começou a bater do outro lado do balcão, e eu comecei a acordar com o Reinaldo Azevedo falando o que eu falo, e o editorial do Estadão falando o que eu falo, porque eu dou o que está rápido. Eu fiquei, sinceramente, preocupado comigo, com a minha sanidade mental. Mas agora não. Porque agora, eu me descobri. Eu me encontrei. Quero ver se consigo, inclusive, fazer alguns cultos que tenham visto que faz bem para a seriedade das pessoas que trabalham nesta operação. Eu gostaria de fazer um enfrancamento ainda aqui rápido, porque o tempo é curto. Nós temos algumas acusações específicas que foram feitas contra a minha cliente, que é a condução coercitiva, que eu acho que é uma grande injustiça que se faz com ela. A questão do excesso de visões preventivas, o próprio Supremo Tribunal diz que isso é um detalhe. Se você tiver a sorte, a justiça, além disso, no Brasil, é notéria. Se você cair na primeira turma, esquece. você cair na segunda turma, agora que as coisas deram uma mudada, acho que algumas pessoas que eu estou investigando, a minha cliente está investigando severamente, vão acabar atrapalhando o andar das investigações. E vocês vão sofrer com isso. Porque eu fico imaginando a síntoma da abstinência sem essa operação acabar. Você chega em casa e lê um livro. Que é que eu não estou mais acostumado, eu não ler romântica, é uma poesia. Quer dizer, veja bem, a minha cliente tem ainda a obrigação de manter a todos absolutamente antenados. não existe outro assunto no país, é uma questão de muito custo conseguirmos fazer essa capitalização da informação e dos endereços. Outra coisa, criticam e dizem que tudo que se faz é para tentar obstruir a minha cliente. Ora, vejam bem, vocês estão aqui fazendo esse tribunal absurdo e não tem ninguém para isso. Está certo, tem uma sindicância, meu presidente, mas é uma sindicância de somente importância. Então, a liberdade que se tem é absoluta. São criadas absolutamente infundadas. Nós temos o enfrentamento de algumas questões pontuais, porque a partir do momento em que assumir essa defesa, eu me entendo, senhor presidente, que nós temos que ter uma defesa técnica. Fiquei, a defesa ficou sensibilizada de ver a acusação não pedir a condenação. Eu concordo com a acusação quando faz uma análise política e sociológica no país. Mas não pediu a acusação esse sintomático. Os seus jurados devem prestar atenção nisso. Eu devo pedir e já para terminar, nós vamos ter apenas 19 jurados cada um com 20 minutos e tomar até amanhã de manhã. Na hora que sair a próxima operação, nós estaremos saindo daqui. Há tempo ainda de ligar o jornal da manhã e ver a operação. e já digo a vocês, no dia 7 de setembro vai sair o livro da minha operação, meu cliente. Então, dia 6, vamos fazer uma primeira operação para poder fazer uma propaganda. Não perca. nós estamos aqui, senhor presidente, e tentando ser um pouco técnico, três testes de defesa que pretendo depois colocar quando formos fazer os quiseiros. Há um evidente estado de necessidade. A excludente de licitude da Lava Jato agir e estar nesse estado é meu cliente para preservar os direitos da sociedade. Vejam só, nós temos que ser a defesa tem o dever de alertar que os jurados nesse momento, os jurados representam a sociedade. Os jurados não podem aqui representar apenas os interesses desses que estão aqui. Pensem no Nerval, pensem na Globo News. É necessário que estejamos antenados porque os jurados representam a sociedade brasileira. E o que ele diz a minha cliente? Ele diz com muita propriedade que o estado de necessidade está caracterizado como estudante de licitude porque nós tínhamos que preservar os interesses da sociedade brasileira. Se nesse momento de preservação acusam de excesso, isso não afasta o estado de necessidade, tecnicamente falando. Há uma outra hipótese que me parece evidente da questão da legítima defesa. A minha cliente agiu em legítima defesa da sociedade devido aos altos valores que estavam envolvidos nessa investigação. não é porque dizem que só investigam um lado e não investigam o outro que não caracteriza a legítima defesa. Veja bem, nós temos que ser técnicos, estão falando em nome da sociedade. O fato de investigar mais de um lado não pode atrapalhar a defesa técnica que é bem cliente se se pretende que mude o lado da investigação há que se mudar também alguns valores que hoje estão arregados na sociedade. Tudo que a minha cliente fez foi pensada. Tudo faz parte de uma estrutura para poder ter a dominação do poder. O que está errado nisso? Onde está o erro? por que que quando há uma operação os membros da minha cliente ficam duas horas na televisão? Lógico, um pouco com a idade, depois as palestras e tal, mas basicamente é porque a partir daí nós temos e eu reconheço a importância disso, nós colocamos a faca no peito e no ceário lá em cima depois conseguimos tudo isso são avanços. É o uso que se faz de forma pensada, inteligente, inclusive algumas questões aí sim vieram da experiência da Itália para que pudesse fazer com que essa musculatura que tem hoje tudo, absolutamente tudo dentro do maior espírito democrático nós estamos aqui fazendo julgamento todo mundo solto, saindo daqui vai continuar todo mundo solto, eu não consigo entender as críticas que fazem a minha gente, se fosse exagero, se fosse uma coisa arbitrária, evidentemente nós não estaríamos aqui, e nós temos e aí meus queridos amigos e senhores jurados e presidentes, eu levanto a tese técnica senhor jurados de que minha cliente agiu dirigindo uma defesa em estado de necessidade, mas eu vou além doutora gênero, manter a sanidade, o que vou propor é muito grave, muito sério e jurídico, e quero que os senhores jurados levem em consideração, nós temos três anos desde o dia 17 de março, mas já era pensado antes, nada disso foi por acaso, nós temos uma super exposição que não deixou minha cliente mais dormir, pensar, esgotou, o abado do psicológico gravíssimo, gravíssimo, nós tivemos uma questão absolutamente séria, os profundos traumas neurológicos que foram feitos, evidentemente atestam um bado de transtorno de personalidade, isso é muito sério, sua excelência, presidente, por favor, veja a seriedade na questão que está sendo bosta, eu estou trazendo o que minha cliente sofre do sério, o que eu estou de personalidade, tendo em vista o excesso do uso da mídia, do bom nome dela, da boa vontade dela, do trabalho 24 horas por dia, que é que a operação fez, em vez de ser simplesmente reconhecida, teve que começar a prestar satisfação a muito mais do que simplesmente um poder judiciário, tem os programas de televisão, tem as entrevistas, as cargas de revistas, os prêmios internacionais, tudo isso, eu concordo com o excelência do acusador, fechou e subiu com esse sucesso, subiu a cabeça do meu cliente, é um caso patológico, existe previsão legal, e existe principalmente, e os jurados sabem disso, saídas jurídicas para isso, nós temos, se não chegar à conclusão, que houve o estado de necessidade, se não chegar à conclusão, que agiu no legítimo à defesa, a defesa pede que seja considerada uma medida de segurança para a minha cliente, e a medida de segurança existe duas hipóteses, que evidentemente quem vai decidir é o júri, mas existe um tratamento da internação, que eu pessoalmente sou contrário que estou na luta antipatomial, que eu posso defender a internação, mas existe a hipótese simplesmente de um tratamento ambulatorial, e acho que isso seria um tratamento merecido para um cliente que sofreu tanto, que se expôs demais, que consegue, imaginem o que é, nós estamos aqui entre pessoas de bem, quando você sai uma vez do Jornal Nacional, quando você dá uma entrevista com o jornal, a família comenta, te vi o Jornal Nacional, o amigo diz, ah, eu li o seu jornal, você imagina o que é isso todo dia? Quem aguenta? nós temos, senhor presidente, que submeter, e acho que tendo em vista o alto grau de qualificação dos lados, nós não precisaremos submeter a um tratamento específico, ou para ver e para aferir qual é o grau de desvio psicológico da gente, porque a própria defesa já reconhece que há, a própria defesa já diz que, sem a menor sombra de dúvida, os transtornos de personalidade estão evidentes, eu não tenho como defender aquele jogo com o Airponde, foi ali que eu comecei a notar que existia um transtorno de personalidade, então, eu me assessorei o Conselho Federal de Psicologia que está aqui representado pela nossa querida amiga, me assessorei de alguns médicos para que eu pudesse ter uma defesa técnica indigna, e sei que eu virei críticas de dizer, mas a sua cliente não deu esse tratamento dignos a alguns dos que foram por ele investigado, isso é lindança, isso é indigno, não é possível que não há plateia qualificada de pessoas humanistas que dedicam a sua vida aos movimentos populares, que isso vai pesar na balança. Senhor presidente, a defesa propõe, já terminando, que reconheça o estado de necessidade e a legítima à defesa, a minha cliente agiu porque o Brasil precisava. A minha cliente agiu porque o Brasil precisava de heróis, o país estava a sinal de estima. Hoje nós temos um país que reconhece nas personalidades da minha cliente um Brasil novo, um Brasil diferente e a gente só ouve crítica de prisão, crítica de acesso de delação, crítica de medidas coercitivas e as vantagens. E esse Brasil que surge agora, que é um Brasil que nós temos a esperança de chegar a segundo lugar no número de presos do mundo, coisa que nos orgulhará. Poderíamos, por exemplo, trazer para cá a preocupação do doutor Eugênio Muiticeia, as empresas não querem vir para cá, trazer empresas para construir presídios, vamos fazer presídios na Amazônia. Então, eu penso que nós devemos analisar essa hipótese. Se, no entanto, eu sei que muitos que vieram aqui, ainda que de extrema boa fé, já têm uma espécie de opinião formada. Eu não entendo como, porque toda a mídia está no meu lado. Mas, no entanto, eu entendo que é necessário, sobretudo, submeter o quesito do tratamento ambulatorial da medida de segurança. Na verdade, o que o juiz vai decidir. Eu, como advogado, não proponho a internação por motivos que já determinei. Mas o juiz é soberano. Se quiser internar, nós podemos ele. Tem lugar aqui em Curitiba, inclusive. Tem lugar aqui. Agora, a medida ambulatorial é o quinquedo ser necessário. Então, essa é a defesa técnica que eu faço de escuro. E peço a todos que no momento que forem decidir, não se projetem nos meus clientes. Não façam no julgamento do meu cliente aquilo que os meus clientes fazem no julgamento dos outros. Porque isso seria absolutamente indigno da responsabilidade e da seriedade dos jurados que irão decidir aqui. Eu sou obrigado a confiar que nós temos, sim, independência para decidir. Se simplesmente atendendo a acusação, não pediu a condenação, tecnicamente falando, atendendo a acusação, se a acusação for de condenar, vejam bem, amanhã, o que dirá a mídia, acho que é uma mídia, não esqueçam, o que dirá a mídia? Tribunal Parcial Condena Lava Jato. Cinco, quinta página, Diário do Impacto de Minas, primeira página, porque eu vou estar lá aí com o pessoal da minha cidade, bota uma foto, Agora, se nós passarmos a medida de segurança e determinarmos um tratamento ambulatorial com medida de segurança, isso sim levará uma reflexão das pessoas, porque assim que esconder a nação vai fazer com que pensem que isso aqui é um juros simulado, mas é um teatro. E na realidade, o juros simulado tem uma importância fundamental. O juros simulado serve para que se disputa as ações que estão sendo muitas vezes esquecidas por parte da sociedade que só vê um lado. Eu me lembro, comentei isso em uma sede que estava presente, quando o massacre no Pará mataram vários trabalhadores rurais, eu fui defender o Estado do Pará no juros. eu tenho uma tendência da verdade, eu não peguei essas coisas. O presidente do juros era o José Saramaco e no auditor do Senado Federal lotado de sem terra, eles achavam que era meio verdadeiro e começaram a meossilizar. Eu então, Marcelo deve se lembrar, eu fiz uma defesa dizendo o seguinte, olha, o meu cliente do Estado não pode ser condenado, porque esse crime contra o sem terra é porque não se faz a reforma agrária. E a reforma agrária é a responsabilidade federal, quem tem que estar no bando dos céus é o Fernando Henrique, é o governo federal. Então, é importante que o resultado é óbvio, é importante o simples fato de estarmos aqui debatendo, de fazermos essa exposição dos excessos que dizem ter, e a defesa poder se manifestar de forma ampla, já é, do meu ponto de vista, absolutamente necessário para validar este tribunal. Mas eu peço aos seus jurados que pensem na hipótese de uma aplicação de medida que eu acho que é necessária e é oportuna de uma medida de segurança determinando o internamento, o tratamento ambulatório. Acho que isso servirá para que o poder judiciário, para que parte do Ministério Público e para que parte da Polícia Federal pense mais de uma vez ao cometer os excessos que fizeram pelo, como disse a acusação, pelo excesso de exposição midiática. A mídia opressiva que nós tanto criticamos na realidade voltou contra a minha cliente. Ao pensar que era herói no início, isso fez que criasse essa aura de herói. A partir do momento que se acreditou ser herói, não podia dar certo. Então, eu acho que em função desse transtorno de personalidade, eu espero que isso tenha feito justiça com a aplicação da medida de segurança. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.